Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição. Fala rapaziada, beleza? Pessoal, hoje na série para que serve e como usar, a gente vai falar sobre o alimento extrusado da linha Nutrition, beleza? Da marca Selecta Rovani. Hoje eu vou passar para vocês como utilizar, já que eu andei recebendo algumas perguntas de como utilizar o produto e para que serve esse produto, beleza? Então, vamos para o vídeo. Eu quero deixar bem claro para vocês que para não ficar muito grande o vídeo, eu vou deixar as informações desse selo aqui, dos componentes que formam esse selo e dos benefícios que traz esse selo para o teu pássaro, vou deixar na descrição. Então, depois que você assistir o vídeo, vai na descrição desse vídeo e lê essas informações, é muito importante. Você vai ver o diferencial que esse selo representa, beleza pessoal? Então, vamos para o vídeo. Então, pessoal, deixa eu só apresentar para vocês como que esses alimentos é apresentado para nós, para o público. Ele é apresentado como Nutrition Plus SR200, que quer dizer para pássaros de pequeno porte, e a SR240, que é para pássaros de médio porte. Vou citar um exemplo, um trinca-ferro, que é um coleiro, um canário, o curió, entendeu? Deu para entender, né pessoal? Então, eu quero falar para vocês que esse alimento, ele é especialmente desenvolvido para a época em que teu pássaro realmente necessita de um maior poder nutricional, ou seja, época de reprodução, tá? Época de muda, recuperação de doença e estresse, e também para a época de competição, onde você vai levar o teu pássaro para uma competição de canto ou de fibra, ou até mesmo de exibição, no caso dos canários. Beleza pessoal? Então, tá aqui. E é um alimento desenvolvido também para a alimentação dos filhotes, que se encaixa aqui na reprodução. Beleza? Eu vou falar um pouco sobre cada época e como utilizar, beleza? Beleza? Então pessoal, vamos começar nossas informações aqui, para que serve como utilizar, pelo período de reprodução, beleza? No período de reprodução, a gente sabe que é muito importante uma boa alimentação, tá? Os níveis de proteína encontrado nesse alimento, isso vai ajudar muito para essa época também, pois a proteína na quantidade certa, equilibrada, ajuda, inclusive, contra a mortalidade, ou seja, ajuda a prevenir a mortalidade do embrião ainda dentro do ovo, beleza? Dos seus filhotinhos aí, que quando você vai olhar está morto dentro do ovo, esse alimento ajuda aí a prevenir esse tipo de coisa, tá pessoal? E ajuda também a prevenir aquela coisa de ovo com casca mole, ovo sem casca, beleza? Então é um alimento essencial, tá? Para a época de reprodução. E você vai iniciar, tá? Com a sua fêmea, a preparação ali para a reprodução, você vai iniciar o consumo desse alimento de 30 a 21 dias antes da gala, beleza? De 30 a 21 dias antes de você realmente apresentar essa fêmea para o macho ali, né, para chegar aos dias de fato, a gala você já está alimentando com esse produto, beleza? Para o macho, pessoal, você precisa fornecer 8 dias antes da gala, beleza? A fêmea tem uma necessidade maior, né? Já que é ela que produz tudo. Então, de um mês a 21 dias antes, e para o macho, 8 dias antes, beleza? Agora, você vai continuar alimentando esses dois pássaros, ou seja, esse casal com esse alimento, até 15 dias após o nascimento dos filhotes, tá? Então você vai passar todo o período de reprodução alimentando o seu casal, né, os adultos com esse alimento até 15 dias depois do nascimento dos filhotes. Já para os filhotes, você vai continuar alimentando ele até a total formação, ou seja, o pássaro já está com a plumagem completa, já está com o seu tamanho desenvolvido, aí sim você passa para a linha natural, que é a linha de manutenção, beleza? Então, pessoal, outro momento aí da vida do teu pássaro é que você deve usar esse alimento. Quando o teu pássaro está doente, você está tratando do teu pássaro, esse alimento é muito importante por causa do seu alto poder nutricional e do seu nível de proteína, porque, vamos lá, que o seu pássaro ficou doente, e aí ele está com o peito seco. Esse alto poder nutricional vai fazer com que o teu pássaro se recupere mais rápido desse peito seco. Um exemplo para vocês, tá? Outra coisa, dentro desse alimento tem alguns componentes que ajudam contra processos inflamatórios, ou seja, previne o teu pássaro contra inflamações, infecções, e também fortalece o sistema imunológico. Isso é muito importante para a recuperação do teu pássaro. E também tem componentes dentro da fórmula que ajudam na regeneração de células, tá? Por isso que é importante esse selo aqui, onde você vai ver as informações na descrição desse vídeo, beleza? Você vai fornecer esse alimento até a total recuperação do teu pássaro, beleza? Até o teu pássaro estar totalmente recuperado. Na fase de muda e período de estresse, é a mesma coisa. Você vai fornecer esse alimento até acabar a muda. Ou seja, você vai fornecer durante toda a muda até o pássaro finalizar, de fato, a muda. E no período de estresse, até você conseguir controlar. Claro, porque nós sabemos que tem outros fatores que deixam o pássaro estressado. Então, você tem também que fazer o seu manejo para diminuir essa possibilidade de estresse e fornecer o alimento até o teu pássaro estar recuperado. Beleza? Então, pessoal, agora chegou o momento que os competidores tanto esperaram. Beleza? Pessoal, eu vou passar a dica para você, meu amigo, que gosta de participar de competição, gosta de participar de torneio, de canto, de fibra e até mesmo a competição de beleza, digamos assim, né? Exibição ali no caso dos canários. Esse alimento, ele foi desenvolvido também para você, também para ajudar, tá? O teu pássaro a ter o melhor desenvolvimento ali durante a competição. Beleza? Então, pessoal, como que você utiliza esse alimento para a competição? Para que o teu pássaro tenha um maior desempenho nessa competição? Você vai iniciar o consumo ali desse alimento para o teu pássaro dois dias antes da competição e no dia da competição. Beleza? Vamos usar um exemplo. Ah, eu vou para a competição no domingo. Então, você vai iniciar a oferecer esse alimento para o teu pássaro na sexta-feira. Você vai oferecer sexta, sábado e no domingo, no dia da competição. Beleza? Ah, Márcio, mas eu tenho que tirar o alimento antigo e colocar só esse? Pessoal, eu indico que vocês utilizem os dois porque você não vai precisar estar fazendo transição de um alimento para o outro. Você vai usar por pouco tempo, né? Apenas três dias. Então, você utiliza os dois. Coloca um potinho com esse alimento de um lado e o potinho com o alimento já convencional do outro. Você está oferecendo os dois alimentos. E você observa, se ele pegou, se ele estiver pegando desse alimento, ou seja, o seu manejo já está garantido. Você já conseguiu fazer o manejo. Aí, agora, é com ele lá na competição. Beleza, pessoal? Ele ajuda e muito, pessoal, o teu pássaro a se desenvolver aí, a ter um alto desempenho na competição. Beleza? Ou seja, fornecendo um alimento como esse, a gente não precisa mais daquela coisa de ficar fornecendo polivitamínicos, energéticos e tal, porque ele já vem completo e balanceado. É bom você fornecer aquele tipo de coisa quando você não tem um alimento igual a esse. Tá, pessoal? Por quê? Porque aquele manejo onde você fornece polivitamínicos, energéticos, para melhorar o desempenho do teu pássaro, é quando o teu pássaro não tem uma alimentação adequada para essa competição, ou seja, para essa situação. Beleza? Então fica a dica aí para vocês, espero que vocês tenham gostado mais um vídeo aí da série Para Que Serve Como Usar. Não se esqueçam de ler as informações desse selo, os benefícios desse selo, os benefícios que os componentes que formam este selo, porque esse aqui também, a diferença é que esse tem três componentes a mais, mas esse aqui também é muito importante, você vai ver que o diferencial está na alimentação. Beleza? Valeu! É o Dica sobre pássaros com o Márcio Lobão, é o Dica sobre pássaros com o Márcio Lobão.